Música São Paulo paraquedismo, mais um Preparada e Fala aí Wesley, como é que tá? E aí rapaziada, beleza? Vamos que vamos? Vamos embora? Bora! Céu de Brigadeiro, não tem uma nuvem, preparado, entendeu o treinamento direitinho? Certinho Beleza? É isso daí, eu sou o Brisa, vou levar o Wesley e soltar de paraquedas na São Paulo paraquedas Música Música Gente, que desisto! Música 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 Beleza? Beleza! Vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar! Ae, moleque! Ae, vamos brincar! Continua segurando pra gente que eu vou desligar a máquina! Parabéns pelo salto! Valeu! Nossa, muito top! Sensação melhor não tem! Quem não veio pode vir que é muito bom! Aprovado! Parabéns pelo salto! Foi o primeiro deles! Nota 10! Valeu!